Encontraram aí Lucas capítulo 2, a partir do verso de número 8, lemos assim a palavra do Senhor. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Ficaram tomados de grande temor, o anjo porém lhes disse, não temais, eis a que vos trago boa nova de grande alegria, que os será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso vos será de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que o ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus, por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez? Pai, pedimos que o Senhor continue falando conosco nesse culto. E fale conosco dentro daquilo que está no teu coração a nosso respeito, dentro desse texto que nós acabamos de ler. Fala com cada pessoa aqui, fala com cada pessoa que nos acompanha à distância. Até aqueles que vão assistir essa pregação em outro momento. Que o Senhor venha nos alimentar, meu Pai. Em nome de Jesus, venha me conduzir. Venha conduzir cada palavra que sairá da minha boca. Para que a exposição dessa mensagem seja conforme aquilo que está no teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse é um texto bastante conhecido. E quando a gente conhece muito um texto, a tendência nossa é acabar passando batido por ele. Não é? Eu sempre desafio os irmãos a lerem um texto da Bíblia como se fosse a primeira vez. Você pega ali e faz de conta que você nunca leu esse texto. E você vai lê-lo de novo. Para a gente que foi criado na igreja, isso é um desafio muito grande. Esse é um texto que eu decorei ele quando eu era criança. Eu aprendi ele em outra versão, não nessa. Mas ele todinho. Mas meus irmãos, quando a gente para para ler realmente com esse coração de quem está esperando que Deus fale algo. Sempre vai trazer algo de novo para a gente. Você crê que Deus vai trazer algo de novo sobre a sua vida nessa noite? Amém. Esse acontecimento que nós lemos, ele foi um acontecimento justamente do dia em que Jesus nasceu. Ao contrário de outros textos relacionados ao Natal e que normalmente a gente prega no dia de Natal. Os Magos do Oriente, por exemplo. Eu preguei acho que no ano passado, ano retrasado, não sei. Eu disse que muito provavelmente não foi no mesmo dia como a gente vê nos presépios. Muito provavelmente foi coisa até dois anos depois do nascimento de Jesus. Eles já estavam numa casa. Eles não estavam mais na estrebaria. Se você olhar para o texto bíblico e não para os folclores criados em cima. Mas esse texto que nós lemos, meus irmãos. A notícia era fresca. Foi justamente no momento em que Jesus nasceu. E eu quero dizer para vocês uma coisa que todo mundo já sabe, mas eu preciso repetir. Isso aqui é real. Esses fatos são história verdadeira. A gente já viu tantas versões em desenho animado, em tantas modalidades, em tantas desconstruções modernas. Que muitas vezes a gente olha para o texto sem ser chocado por essa realidade. Essas coisas aconteceram mesmo. Pastores estavam no campo e apareceram anjos para eles. Você já viu um anjo? O evangelho de Lucas é o único que conta essa história. E Lucas, ele é bem frio com relação às coisas. Ele investigou mesmo. Ele fez entrevistas para poder relatar tudo isso que está aqui. E provavelmente, ou ele entrevistou os pastores, ou ele entrevistou Maria. Porque os pastores chegaram e contaram tudo aquilo que eles tinham visto. E eles viram anjos. E que coisa impactante quando o mundo espiritual, ele se abre para a gente. Algumas pessoas aqui na igreja já viram anjos. E a gente já teve momentos tão intensos da presença de Deus. Que viram isso acontecer em alguns cultos nossos. De pessoas que falarem, olha, eu vi um anjo, ele estava em tal posição. Ele estava aqui. Pessoas já ouviram anjos cantando junto conosco. E como é que eles sabiam que eram anjos? Era diferente daquilo que a gente estava cantando. Era um som muito diferente, não era algo natural. E eles perceberam isso. Que coisa forte, que coisa impactante. E uma pergunta que, volta e meia, eu me faço. Por que isso aconteceu justamente para aqueles homens? O rei dos reis está sendo mandado para a terra. E esse grande espetáculo. Da aparição dos anjos, falando a respeito disso. Aparece, não num culto, não no meio lá da realeza, né? No meio de homens que estavam trabalhando madrugada dentro. Como diriam os homens aqui da nossa região. No meio do trampo. De repente, aparece um anjo. E começa ali a falar uma porção de coisa. Eu sei que ao longo dos séculos. Muita coisa foi dita a respeito disso. E até do motivo. Porque apareceu para esses homens tão simples. Mas eu aprendi, meus irmãos, ao longo dos anos. Meditando sobre o Natal e pregando sobre o Natal. Que cada momento da vida da gente, Deus vai mostrar algum aspecto. Vai mostrar algo. A respeito desses textos que nós lemos. E meus irmãos. Eu tenho visto. Hoje, eu vejo nesse texto. Os anjos aparecendo para a igreja. Aliás, o que está acontecendo aqui. É uma igreja em culto de Natal. Acompanhe o raciocínio. Ali nós temos pastores e ovelhas. Literalmente. Ovelhinha mesmo. Mas pense em coisa mais simbólica. A respeito de igreja. Do que um tanto de ovelha reunida. E pastores ali tomando conta delas. Velando por essas ovelhas. Eu olho ali. E vejo um anjo trazendo a mensagem. Lembra lá. Eu preguei domingo agora. O anjo da igreja que está em Filadélfia. Escreva. Que cada igreja tem o seu anjo. E anjo não necessariamente uma entidade espiritual. Mas aquele que traz a mensagem de Deus. Deus manda uma mensagem para a igreja. Ela vem ali através do anjo da igreja. Pois é. Eu tenho ali pastores. Eu tenho ovelhas. E eu tenho um anjo. E olha só. Ele está trazendo a mensagem. Eu tenho aí nessa circunstância. Um grande coral adorando ao Senhor. Então presta atenção. Eu tenho louvor. E eu tenho pregação. É ou não é uma igreja pré-figurada nessa situação. Acho forte esse momento dos anjos louvando. Porque se coloca aí no lugar desses pastores. Você está trabalhando e de repente você vê um anjo. Eles já se assustam. E não é simplesmente um anjo aparecendo. O texto diz que tudo acende ao redor deles. A glória do Senhor iluminou tudo ao redor. E como se não bastasse isso. O texto diz que apareceu. Multidão das milícias celestiais louvando a Deus e dizendo. O que isso quer dizer, meus irmãos? Imagina uma multidão de anjos. Agora a palavra milícia. Ela diz respeito a exército. Alguns acreditam que cada anjo tem a sua função. Tem Gabriel que é um mensageiro. A gente não sabe. Eu sei que se Deus mandar qualquer anjo. Eles vão fazer exatamente aquilo que Deus mandou. Mas eu olho para esse texto. Vejo. Milícia celestial. Eu penso em anjos de guerra. Que de repente pararam tudo. Para aquela noite tão especial. Tão aguardada. Pararam tudo o que estavam fazendo. Para fazer o quê? Para adorar o Senhor. E nós temos ali um culto sendo celebrado. Glória a Deus nas alturas. O nome de Deus sendo glorificado. E uma mensagem sendo pregada. Eu queria que a gente parasse para meditar um pouquinho. Nessa mensagem que foi pregada. No primeiro Natal. Porque é uma mensagem que serve. Para aquela igreja prefigurada ali. E serve para a gente. Primeira coisa que o anjo diz para aqueles pastores é. Não tem mais. Eis que vos trago uma boa notícia. De grande alegria. Que será para todo o povo. Essa palavra boa notícia. No original é evangelho. A palavra evangelho significa boa notícia. Você aí que se diz evangélico. Não é? Quem são os evangélicos? Ou pelo menos quem deveria ser? São aqueles que vivem conforme a boa notícia. O anjo diz. Eu trago um evangelho para vocês. Eu trago uma boa notícia para vocês. O nome dessa mensagem é esse. O evangelho de Natal. E a primeira coisa que o anjo fala nesse evangelho de Natal é. Não tenham medo. No início da pandemia, meus irmãos, eu compartilhei uma frase de A.W. Tozer. Que dizia o seguinte, para eu não correr o risco de citar com as minhas palavras. Não é? Já que eu citei o autor. O mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. E a situação que a gente veio vivendo durante esse ano de 2020. Trouxe muito medo para muitas famílias. Para muitas pessoas. Medo da morte. Medo da privação financeira. Do desemprego. De tanta coisa. E a mensagem de coragem. Não ter mais. Ela continua relevante. Aqueles homens estavam ali com medo. Daquilo que eles estavam vendo. Daquele anjo. Que para eles foi uma coisa assustadora. Mas meus irmãos, o que o anjo estava ali fazendo. Era cumprir um propósito de Deus. E cada vez que a gente se assusta. A gente precisa entender. Que em toda situação existe propósito de Deus. Por cima de tudo. Por mais assustador que seja aquilo que você está vivendo. Deus continua reinando. Ele continua soberano. Irmãos. O medo ele entrou na vida do ser humano. A partir do momento que entrou o pecado. O medo de Deus inclusive. Do que Deus está fazendo. Do que Deus vai fazer. Nas cartas de João. A gente lê. Não é? Que o perfeito amor. Ele lança fora o medo. E ele está falando justamente. Dessa nossa relação com Deus. Então as vezes você vê as coisas meio que desandando. Na sua vida. E não tem muito a ver com aquilo que você pode fazer. E você vê situações. A gente tem agora famílias que se encontram enfermas. Quase todo mundo doente. A gente tem gente aí numa situação financeira complicada. Que não sabe como vai resolver. Eu quero que você se lembre do primeiro natal. Imagina José e Maria. O parto está se aproximando. Maria ali de repente já sentindo as contrações. Em cima de um jumento. Que é como eles se movimentavam naquela época. Procurando uma estalagem sem encontrar. Que dirá médico? Que dirá parteira? Imagina a confusão que estava. Eles ainda não celebravam o natal. Não é? Mas eles estavam num movimento social bem intenso. Por causa do recenseamento que estava acontecendo naquela época. Então imagina shopping fim de ano. Era mais ou menos isso que eles estavam experimentando. Imagina a tensão que eles estavam vivendo. Talvez José começasse a se perguntar. O que eu vou arrumar agora? Essa mulher está grávida. O neném vai nascer. E aquele tanto de coisa que o anjo tinha falado para a gente. Como é que vai acontecer? Eu não consigo dar nenhuma estalagem para a minha família. Não tem mais. O neném vai nascer exatamente onde o soberano disse que ele tem que nascer. Sua família está longe. Mas tem aqui pastores guardando as vigílias da noite. Que vão lá e vão estar ali. Contemplando, visitando vocês. Não tenha medo. Você sabe por quê? Deus quer transformar, tirar o medo e colocar no lugar a alegria. Não tem mais. Eis que eu vos trago um evangelho de grande alegria. E olha só, para todo povo. O Natal. O evangelho do Natal. É uma notícia de alegria sobre a gente. É para a gente se encher de alegria. Eu sei que muitas famílias vivem um momento alegre de fim de ano. Por quê? Porque é um momento que um familiar começa a buscar se conectar com o outro. Que amigos começam a mandar mensagem. E se você tem boas lembranças da época do Natal. O Natal para você é uma coisa boa. As famílias geralmente têm ali uma mesa farta. E algumas famílias fazem troca de presente. E por isso eles se sentem felizes. E não é errado você se sentir feliz por estar reunido com a família. Por estar vivendo momentos especiais. O problema é quando a sua felicidade está baseada nisso. Eu me lembro de um Natal na minha adolescência. Que a gente abria geladeira. Só tinha ali uma garrafa de água e meia cebola cortada. A nossa alegria não são as coisas que nós temos ou deixamos de ter. Talvez você está até tendo um Natal com privações nesse ano. O Evangelho do Natal é alegria para todos. Não tenha medo. Eu trago a vocês uma boa notícia. De alegria. Para todas as pessoas. E que boa notícia é essa? É que na cidade de Davi nasceu. Entenda? É real. Existe um local histórico. Um local geográfico. Uma época em que isso de fato aconteceu. Um homem foi lá. Na verdade mais de um. Nós temos pelo menos ali quatro pessoas. Os evangelhos canônicos registrando esses acontecimentos para a gente. Aconteceu. Nasceu. Nasceu hoje. O Salvador. Que é Cristo Senhor. Primeira coisa que ele diz. O Salvador. A mensagem do anjo diz que nasceu o Salvador. Ele veio trazer salvação para a gente. O medo geralmente está relacionado à morte. Seja a morte no sentido literal. Possibilidade de alguém tirar a sua vida. Seja uma morte emocional que sempre está ali rodando no nosso inconsciente. Um medo constante de que algo terrível venha romper alguma coisa. Mas vem o Salvador. Mas vem o Salvador. E o que que o Salvador faz? Ele traz vida eterna para a humanidade. Não é um Salvador. É o Salvador. A partir do momento que Jesus vem e traz certeza de salvação para os homens. que alguém recebe a Cristo como seu Senhor. E entende que Jesus é o Salvador. Ele sabe que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. O povo que realmente absorveu esse Evangelho, que vive esse Evangelho, tem uma relação diferente com a morte. Porque sabe que tem um Salvador. Porque sabe que tem alguém que veio para trazer vida eterna para ele. Receba essa boa notícia de Natal. Nasceu o Salvador, que é Cristo. A palavra Cristo, Messias, significa ungido, escolhido. É aquele que o povo de Israel vinha sonhando. Há tanto tempo que iria chegar ao mundo. E olha, eu tive o privilégio de encontrar vários judeus ao longo da vida. E muitos deles não sabem que o Messias já veio. E eles pensam que aquelas promessas do Antigo Testamento ainda vão se cumprir. E eu andava lá em Israel. Eu via os pais andando com seus filhos pequenininhos. Às vezes ali o judeu ortodoxo, a criancinha com aqueles cachinhos no cabelo. E alguém me disse assim, olha, eles cuidam muito bem de cada criança que nasceu. Porque eles pensam, será que o meu filho é o Messias? Nasceu o Messias. A criança tão esperada, tão desejada. E eu digo, não é um anseio só do povo de Israel. É um anseio do planeta inteiro. Porque vocês acham que tudo quanto é cultura, criou os seus heróis. Porque no coração do homem sempre tem aquele anseio, aquela necessidade. Alguém vai vir. Um escolhido vai surgir. E vai nos resgatar. Nasceu o Messias. O ungido de Deus. O escolhido de Deus. Veio ao mundo. Então, a boa notícia que nos traz alegria. Nasceu em Belém. O Salvador, que é Cristo. E Ele é Senhor. E essa palavra, além de mostrar pra gente que Ele é dono de nós. Mostra que Ele é dono de todas as coisas. Senhor fala a respeito disso. Ele é o proprietário do mundo. E por isso você não precisa ter medo. Ele é o dono da sua vida. Você vai viver até o momento que Ele achar que você deve viver. Se Ele é Senhor sobre a sua vida. Agora, quando você olha pra circunstâncias assustadoras, entenda. Ele reina. Ele é Senhor. Eu contei há um tempo atrás aqui, para os irmãos nessa igreja. A respeito de uma moça que começou a frequentar. Foi num retiro da nossa igreja. E ela foi colocada numa situação terrível. Poucos dias depois, os traficantes do bairro pegaram essa moça, torturaram, maltrataram bastante. E chegou um momento que eles apontaram o revólver e puxaram o gatilho. E a arma não disparou. E ele achou estranho. Fez de novo. E não deu certo. Ele apontou pra cima, atirou. O tiro saiu. E apontou de novo pra ela. E atirou. E o tiro não saiu. E os traficantes entenderam que não era a hora dela. Existe alguém que governa tudo. Você não tem que andar com medo da morte. Você não tem que andar com medo de nada. Não tema os homens. Você tem o Senhor. Nasceu. O Salvador. Que é Cristo. O Senhor. O que uma mensagem dessa pode fazer com você? O que uma mensagem dessa pode fazer conosco? Eu vou dizer o que essa mensagem fez com esses homens. A mensagem fez com que eles entrassem em movimento. Não foi simplesmente uma informação. Eles olharam. Pô, massa aí. Um anjo apareceu. Falou umas paradas muito doidas. Beleza. Agora vamos continuar nosso trabalho. A mensagem mexeu com eles, meus irmãos. A tal ponto. Que eles largaram o trampo pra trás. Simplesmente. Depois de você entender uma coisa tão grande como essa. Eles largaram tudo pra trás. E eles saíram pra ver o que Deus estava fazendo. Irmãos. Às vezes eu vejo algumas pessoas com uma relação tão fria. No que diz respeito ao reino de Deus. Que eu percebo. Essas pessoas ainda não entenderam o que Deus está fazendo. Os homens viram, largaram tudo e foram. E você sabe o que eles fizeram a respeito dessa boa notícia, desse evangelho? Boa notícia a gente espalha. Você pode repetir essa frase? Bem forte. Boa notícia a gente espalha. Eles chegaram e encontraram Maria José. Um menino deitado na manjedoura. E aí eles começaram a contar tudo aquilo que o anjo tinha dito. Irmãos. Eu tenho entendido que aquele que é impactado. Ele se torna impactante. Eu não tenho que fazer aqui mensagens, mensagens. Pra dizer pra igreja que... Que a igreja precisa pregar. Que a igreja precisa sair. E ganhar almas. Porque quem realmente está impactado. Causa impacto. Que a gente tem que voltar a fazer. É pregar o evangelho de novo. Porque tem gente que ainda não entendeu. É colocar o povo em contato com a glória de Deus. Porque realmente é isso que acontece. Quando eu estou cheio da novidade de Cristo. Quando a mensagem do nascimento de Jesus. Da morte de Jesus. Da ressurreição de Jesus. Impacta o meu coração. Eu quero contar isso pras pessoas. Quem é impactado. Se torna impactante. E aí o que que acontece? Eles contam isso pra Maria. E aí o texto diz pra gente. Que Maria. Guardava essas palavras. Meditando. Em seu coração. Você sabe o que que você faz com o evangelho de Natal. Você sabe o que que você faz com a boa notícia. De Jesus. Você guarda. E você medita no seu coração. A gente vive numa época de tanta fartura de mensagens. Que se você for buscar no YouTube. Pregadores que você sabe que são sérios. Que são homens de Deus. Pra você ouvir as mensagens. Você não dá conta de ouvir tudo. Porque a gente chegou numa época em que a informação é muito fácil de ser compartilhada. Mas ao mesmo tempo que ela é fácil de ser compartilhada. Ela acaba se tornando banal. E você vai ouvindo tanta coisa. E aquilo não queima mais o seu coração. E não causa o impacto que deveria causar. A boa notícia. Ela precisa ser guardada. E ela precisa ser meditada. Você conhece a expressão ruminar? Eu aprendi quando eu estava na escola. Que os ruminantes. Como por exemplo. O boi. É um ruminante. Ele tem quatro estômagos. Ele come o capim. E o capim fica guardado num desses primeiros. E depois de um tempo. Ele pega aquele capim mastigado. Que está ali sendo atacado por bactérias. Amigas dele. Dentro desse primeiro estômago. E aquele capim volta pra boca. E ele começa a ruminar. Ele fica remastigando aquilo. Por isso que. A gente costuma falar. Estou ruminando aqui uma ideia. Uma coisa que eu ouvi. Você engole aquilo primeiro. Mas você precisa meditar. Você volta e fica mastigando naquilo. Toda vez que Deus te falar algo. Presta atenção. Dá valor a isso. Deus usa muito a igreja da gente. Pra falar conosco. Dá valor a isso. Que Ele está falando de específico pra você. Você está lendo a sua Bíblia. Deus falou algo de específico. Eu me lembro. Um tempo atrás. A gente teve um congresso. De profecia. Aqui na nossa igreja. Acho que foi no ano passado. E o Cláudio falou que. A palestrante disse algo naquele dia. E tal. E que ele estava colocando em prático. E eu pensei assim. Falou? Não me lembro que ela disse isso não. Eu não guardei. E olha o que ela disse. Arruma um caderno de profecia. Toda palavra profética que você receber. Pega e anota. Porque depois você vai. Se lembrar daquilo que aconteceu. E ele fez isso. Contou até uma experiência. Que ele viveu com relação a isso. Mas você sabe o que é isso? É uma forma de guardar. Deus está falando com você. Guarda. Medita nisso que está falando. Mastigue. Mastigue. Rumine. Aquilo que está sendo dito. Eu fico pensando. Maria. Ouvindo cada uma dessas coisas. Depois daquele sufoco todo. Das dores de parto. Tem coisa mais angustiante. Para um ser humano. Do que o momento. De dores de parto. E principalmente. No momento em que você. Não sabe como você vai fazer. Aonde vai dar a luz. Estava contando. Há poucos dias. Para a área. Minha filha. Que ela quase nasceu. Dentro do carro. Não é área? Jennifer gritando pela rua fora. E eu com o pé no acelerador. Orando para não ter um engarrafamento. Na minha frente. E foi chegar no hospital. Nasceu ali. Deu nem tempo de fazer internação. Imagina Maria. E de repente. A criança nasceu. Aquele momento de paz. E vem uma palavra de Deus. Sobre ela. Anjos apareceram. E falaram que. Nasceu. Esse menino. E eles deram um sinal. Eles falaram que ele estaria. Envolvido em panos. Em faixas. E deitado em uma manjedoura. E a gente encontrou aqui. Do jeitinho que o anjo falou. E tem mais. Ele disse que essa criança. É o salvador. Cristo. O Senhor. O Senhor. E Maria ouvindo aquilo. E ela aguarda. E ela medita. E como eu disse. Muito provavelmente. O que aconteceu. Foi anos depois. Lucas vem para Maria. Com o caderninho dele. Maria. Conta aí. Como é que foi aquela noite. Ninguém falou desse momento até agora. Deixa eu falar. E ela guardou aquilo no seu coração. Tem coisas que Deus falou com você há muito tempo. Será que você guardou? Lá na frente. Pode ser bênção para muita gente. Guarde. E medite. E existe outra coisa que acontece. Quando você recebe. Esse evangelho de Natal. O que é que você faz com isso? Você adora. Os pastores. Eles não voltaram do mesmo jeito para suas casas. Quando você é impactado com o evangelho do Natal. Quando isso não é simplesmente mais um evento religioso. É Deus falando com você. Você não volta do mesmo jeito. Os pastores voltaram louvando e glorificando a Deus por tudo que eles tinham visto. E eu imagino que eles passaram o resto das suas vidas assim. Louvando e glorificando a Deus. Você consegue imaginar a cena? Era noite. Eles estavam guardando durante as vigílias da noite. E de repente eles voltam estrada fora. Igual os malucos, né? Glorificando, gritando aleluia. Cantando junto. Quem sabe tentando cantar a música dos anjos. Porque todos eles ouviram, não é? Com certeza, um pedaço eles conseguiram reconstruir. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra. Aos homens. Aí tem uma variação de tradução, né? Aos homens de boa vontade. Ou aos homens a quem ele quer bem. Quando a gente está impactado pelo evangelho de Natal. A boa notícia do Natal. A gente glorifica a Deus. E é isso que a gente vai fazer agora. Amém? Eu quero convidar um ministério de louvor nesse momento. E nós vamos fazer isso. Enquanto eles vão se organizando. Deixa eu orar pela sua vida. Não tenha medo. Eis que vos trago boas notícias de grande alegria. Que será para todo povo. Tem alguém aí precisando de alegria? Tem alguém aí precisando que o medo vá embora? Eu quero convidar toda a igreja a se colocar de pé. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente hoje. Mas você vai dizer para Deus. Você vai falar para o Pai. Que tem medo no seu coração. E eu quero que você receba essa palavra. De que Ele é Senhor. E deixa Ele levar o medo embora. E encher sua vida de alegria. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Os primeiros momentos. Você com Deus. Depois eu vou ministrar a oração. Pai, eu quero ouvir. Orar nesse momento por aqueles que têm medo. Eu sei que tem pessoas que têm medo inclusive do Senhor. Por não entender. O Pai que o Senhor é sobre nós. E o tipo de temor que tem ao Senhor. Chegou ao ponto de um medo absurdo. Pai, vem trazer clareza. Pai, vem trazer clareza, meu Deus. Vem revelar a Tua paternidade sobre os Teus filhos. Que eles entendam que o Senhor é soberano. E é um Deus de amor. Um Deus de misericórdia. Eu oro por aqueles que têm enfrentado medo nas circunstâncias da vida. Que eles saiam daqui, meu Pai. Cheio de fé no coração. Cheio de convicção de que o Senhor continua à frente. Que o Senhor continua reinando sobre todas as coisas. Que eles saiam daqui com o sentimento. Vai dar certo. Porque eu tenho um Deus que reina. E eu te peço, Pai, por aqueles que têm enfrentado tristeza nessa época. Pai, todos os textos de Natal que nós vamos lendo são cercados de alegria. E o Evangelho do Natal é uma boa notícia de alegria. Eu oro por aqueles que estão sozinhos nesse momento. Eu oro por aqueles que estão se sentindo tristes porque estão afastados das suas famílias. Eu oro por todos aqueles que se sentem tristes nessa época do ano. Que se sentem angustiados nessa época do ano. Que essa tristeza caia por terra, meu Pai. Em nome de Jesus, que toda tristeza, toda angústia caia por terra. E que a Tua alegria seja derramada nos nossos corações. Porque um dia, há quase dois mil anos atrás, nasceu o Redentor. E Ele é o nosso Salvador. É aquele que morreu por nós. É o primogênito dentre os mortos. É aquele que um dia vai ressuscitar cada um de nós. Nos enche de alegria da Tua salvação. Porque nasceu o Salvador. E nos ajude, meu Pai, a reagir a cada mensagem que o Senhor nos enviar. Como esses pastores reagiram, meu Pai. Nos ajude, meu Pai, a reagir nos movendo. Nos ajude a reagir pregando. Nos ajude, meu Pai, a guardar a Tua Palavra. A meditar na Tua Palavra. E nos ajude, meu Pai, a nos encher tanto dela. Que a gente exploda em adoração a Ti, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Levante as suas mãos. Feche os seus olhos. Ergue a sua voz. E comece a adorar a Ele. Comece a glorificá-Lo. Comece a agradecer. Pelo Evangelho do Natal. Pela boa notícia do Natal.